O francês de 69 anos, que teria matado três curdos e ferido outros três em Paris na última sexta-feira, foi acusado formalmente pelos crimes e enviado à prisão. Entre os mortos estão Emine Cara, líder do movimento das mulheres curdas na França, e o artista e refugiado político Mir Pervert. O preso, que é um ex-maquinista de trem aposentado, havia sido levado a um centro psiquiátrico da polícia logo após o atentado. De acordo com a promotora Laure Beco, o homem admitiu que é racista e disse que passou a sentir um ódio completamente patológico por estrangeiros após ter sido vítima de um assalto em 2016. O suposto assassino também contou que comprou a pistola usada no crime há quatro anos, de um membro de um clube de tiro do qual fazia parte, mas que nunca a utilizou. Apesar disso, o homem já tem condenações na justiça francesa por delitos como porte legal e violência com armas. Nesta segunda-feira, centenas de pessoas fizeram uma caminhada para homenagear as vítimas do ataque. Segurando cartazes e retratos, os manifestantes marcharam pela rua Danguin, local onde o dos três curdos foram assassinados na sexta-feira.